Vou salvar ela, depois eu explico. Falou, tá bom, que porra é essa? Aí tinha essa criança toda morrendinho, toda a beira da morte. E o Dante falou, tá bom, então vamo lá, vamo fazer. Não posso deixar o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a minha namorada, com o amor da minha vida, que tava grávida dele. Ou será que tava? Então, calma. Chegou o Denis. Só quero mandar semente.